Qualquer obra de construção, reforma ou ampliação de um imóvel domiciliar pode ser tributada com o ISS, Imposto sobre Serviços. Esta é uma das condições para que a obra seja regularizada junto à Prefeitura. O Secretário Municipal de Controle Urbanístico explica que existe uma regra específica para o cálculo desse tributo. O ISS tem a lei própria para isso e tem as tabelas que são aprovadas pela própria Câmara de Vereadores todos os anos. Então é em cima dessas tabelas, faz-se a categoria do imóvel, são 11 categorias que existem na nossa cidade, com base legal, e aí em cima da área construída, é a categoria desse imóvel que se chega ao valor do ISS. Na semana passada, o SBTMS mostrou a preocupação dos moradores do bairro Pioneiros, que receberam as notificações da Prefeitura para pagamento do ISS sobre a construção das casas onde moram. Graças a Deus que eu não tenho problema de coração, senão eu teria tido um infarte. Isso aqui é um absurdo. A principal apreensão dos moradores notificados é sobre as consequências do não pagamento do tributo, já que a renda familiar é muito inferior às dívidas. O débito vai ser implantado em dívida ativa. Por exemplo, no IPTU, ele não vai ter aqueles descontos que ele tem normalmente quando ele está em situação de adimplência, quando ele está sem débitos com o município. De acordo com o secretário, a cobrança foi feita baseada na comparação de fotos aéreas, tiradas nos anos de 2013 e 2015. Verificou-se que vários imóveis que eram territoriais, era apenas o terreno, houve um acréscimo de uma edificação. Essa edificação constatada gerou um imposto predial que foi lançado nos anos de 2016 e 2017. E agora está sendo lançado o ISS relativo a essa edificação executada. De acordo com o Código Tributário Nacional, todo e qualquer imposto só pode ser cobrado dentro de um prazo máximo de 5 anos a partir da sua origem. Depois disso, ocorre o chamado decaimento do tributo. Além disso, o ISS é de natureza pessoal, como o Imposto de Renda de Pessoa Física, e não patrimonial, como é o IPTU. Por isso, a dívida do ISS não pode ser incorporada a um imóvel. O ISS é um imposto que recai sobre a prestação de serviço. É um serviço que foi realizado no imóvel, mas não é uma dívida que originou propriamente do imóvel, como acontece no IPTU e na contribuição de melhoria. Mas, ainda de acordo com o professor de Direito Tributário, existe a possibilidade jurídica de que o imposto seja cobrado do proprietário do imóvel. Via de regra, quem é devedor do ISS é a pessoa que fez a prestação do serviço. Esse cidadão é o contribuinte. Mas acontece que a própria legislação estabelece, em certos casos, a figura do responsável tributário, que é uma pessoa que não é o contribuinte, mas pelo fato de estar ali atrelado à situação, acaba também respondendo pela dívida. No entanto, o tributo não pode ser cobrado dos proprietários de terrenos que construíram as próprias casas, como é o caso dos moradores do bairro Pioneiros. A própria legislação estabelece que a prestação de serviço para efeitos de incidência do ISS decorre de uma relação onde tem um terceiro prestando serviço para alguém. Certo? Quando eu executo um serviço para mim mesmo, não seria a hipótese de incidência do ISS. Todas as dúvidas e discordâncias podem ser resolvidas administrativamente. O cidadão tem o direito de se defender na própria via administrativa. Então, aquele que eventualmente receber uma cobrança que o prazo tenha sido extrapolado, ele pode estar apresentando uma defesa na própria via administrativa, por meio de impugnação, alegando que aquele crédito está decaído. Nós estamos recebendo todas essas pessoas para dirimir as dúvidas, se for o caso, fazer inclusive a vistoria no local, através de um processo formalizado, e ela tem, a princípio, até 10 meses para pagar, dividir em 10 vezes, esse ISS gerado.